Fala pessoal, tudo certo? O Narsson André aqui com vocês para mais um vídeo de Dark Souls 2, edição Scholar of the First Sin. E a gente vai continuar daqui de Majula. Eu disse que eu ia continuar lá de onde a gente parou para enfrentar um boss chamado Pecadura Perdida, mas eu vou por outro caminho. Eu vou matar um boss aqui, que eu estava pensando logo em matar, só que para isso a gente vai por aqui primeiro, começar com essa mulher depois, agora não. Então, nós vamos voltar para aquele mapa lá onde a gente matou um nosso, acho que, terceiro boss, se não me engano. Não sei se o nome é Dragon Rider, mas é para lá que a gente vai começar logo aqui, botar a arma em uma mão. Então, buffar a arma aqui com a arma mágica, colocar logo em duas mãos, começar atacando aqui nesse carinha. Aqui, olha. Isso. O que vai agora estar cheio, né? Eles para cá. Eu acho que eu vou tirar ali. Ai. Isso Aqui é melhor Contundente, como eu falei Não perfurante Vou pegar esse aqui também Vem, meu filho Não tinha pegado isso aqui Nesse corpo, talismã de Lloyd Tem um por aqui Daqueles cavaleiros brancos Vou logo chamar ele Para cá Beleza, estamos indo bem Ai Logo para esse aqui Opa, cadê o outro Não vem não? Então fica para aí mesmo A ver se a gente chama só um Não deu Opa Sai, sai Ai Ai Ai, veio o outro também Caramba Vamos voltar aqui Aqui Se mais, agora ficou fácil Beleza Agora o caminho Está fácil Quer dizer, quase fácil, né? Deixa eu bufar a arma de novo aqui Com a arma mágica Pegar mais um item aqui Pontinha, com cuidado Benção divina Se vocês notaram, estou rouco, né? Mais uma vez, estou rouco E aí, rapaz Isso Não dropou nada O que a gente vai fazer agora? A gente vai correr Antes que o dragão se levante dali Ah, não Caramba Vamos chegar aqui no dragão de novo A gente volta Até lá Bem, galera Estou chegando de novo aqui já Na ponte, né? Já está vindo ali O nosso amigo Ai Não Ai Ai Quase Faltou pouco Para morrer Uma joinha de vida E vamos lá Vamos tentar Acho que eu estou muito pesado Deixa eu tirar Isso aqui Para correr mais rápido Ai Vamos nessa Corre, meu filho Isso Aí Fácil, fácil Os petrificado de dragão Parma Dos dragões vigilantes Que é o escudo aqui Muito bom também Só que ele não é 100% de defesa física, né? Mas o status dele de magia Contra magia, contra fogo É tudo melhor Do que esse escudo aqui Pegar nossas almas De volta aqui Beleza Já vai dar bastante alma E agora Vamos baixar essa ponte, né? Matamos esse dragão Desceu a ponte Agora aqui Ou esse dispositivo Apareceu Para a gente baixar Essa ponte Deixa eu usar FG Mano Eu não estou lembrado Botar aqui Minha roupinha De volta Não vai ter aqui Nenhum Sinalzinho Para sumonar um amigo Que pena Aqui vai ter Joia de vida radiante Antiga E nesse baú Cinco FGs Humanas Beleza, então Que a gente vai fazer agora Mais um boss Aqui para a conta Vamos bufar A nossa arminha E vamos nessa Enfrentar Mais um boss Velho caçador De dragões Sempre aqui Rodeando ele Pelo lado aqui Por esse lado Sempre de olho na estamina Também Ataca meu filho Isso Sai Eita Ainda pegou Caramba Vem Ataca Só mais uma Será De novo Vamos lá Aí Velho caçador de dragões Derrotado Essa Nossa Arma Lança de santia Demais Alma do matador De dragões Antigo Anel De leão Vamos para cá Primeiro Vamos logo falar com esse cara Tem baúsa aqui também Tem nenhum mímico não Orbe de olho azul Quebrado E aqui Mais dois escudos Parma de clérigo Escudo de torre Vamos ver aqui Parma De clérigo Também boa defesa Contra fogo Contra raio Contra escuridão Mas só 50% De defesa Física E olha aqui Esse escudo Só que ele requer 30 de força Cara Muito pesado também Vamos falar com esse carinha Transient Isso não é um lugar Para um tipo Como você Seja Vá Você não é necessário Para conversar com ele Para ele interagir Com a gente A gente precisa De um item Que a gente No momento Não tem Mas a gente vai pegar No decorrer Do jogo Beleza Vamos lá Para Majula Ok Vamos ver se dá Para A gente pegou Uma coisa Para upar Nossas armas A gente precisa De um pedaço De titanita Né E Nosso Sentier A gente precisa De quatro De titanita De cintilante Não temos Nenhum Vamos então Upar Aqui Nossa besta Leve Pronto Mais dois Ok Subir de nível Vamos subir Mais destreza Não Quero subir Agora Um pouco De Vitalidade Fortitude 16 O que mais? Depois eu vou começar A investir em fé Inteligência Né Um pouco mais Vai Mais um de vigor Ok Aqui A gente pode fazer Mais alguma coisa Comprar o resto De Disto Joias de vida Muito preciosas As joias de vida Tá bom? Mas pessoal Matar um boss Mesmo Mostrar pra vocês Lá Mais um boss Derrotado Aqui nesse jogo Né E Pretendo fazer isso Cada Jogatina Um boss Derrotado Próximo sim Acho que a gente Vai lá Para o Para o A percadura perdida Né Vamos ver Se a gente mata ela De primeira E Espero que você tenha gostado Se gostou desse vídeo Dark Souls 2 Na veia Tá vindo aí Dark Souls 3 Vai ser demais Galera Se gostou Deixa aí o teu like Compartilhe nas redes sociais Favorite esse vídeo Né E também Ah tá Deixa teu comentário É claro Tô tendo algumas Mensagens Né Bem bacana Muito obrigado Você que tá deixando aí O teu feedback Né Muito obrigado mesmo É Os teus comentários São importantes Para mim Para o canal E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Então um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau